Mudanças e novidades para o torcedor do MAC, hein? No final de setembro, a nova chapa, que vai comandar o Marília Atlético Clube pelos próximos quatro anos, foi eleita. O atual vice-presidente, Alisson Alex, assumirá o cargo de presidente, no lugar do atual prefeito da cidade, Daniel Alonso. A Maiara Luna, que está em Marília hoje, está lá no Abreuzão, né? Que é o templo do futebol mariliense, para conversar com o diretor executivo do clube, o Rafael Leal, e trazer para a gente as novidades e o que é que o torcedor pode esperar do MAC para a próxima temporada. Chega mais, Maiara. Oi, Paulo. Boa tarde para você agora. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Vamos trazer, então, informações, converso ao vivo agora com o diretor executivo do clube, o Rafael Leal. Ele vai falar um pouquinho dos planos e dos projetos do futuro do MAC. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Neste momento, então, eu queria que você falasse um pouquinho como que está a situação do time, e como que você avalia. Boa tarde. Olha, nós estamos aqui num período de início da montagem do elenco para a Série A3 de 2024. Nós tivemos o anúncio do treinador agora, recentemente, essa semana. Então, é uma fase bem criteriosa, onde a gente está trabalhando bastante juntamente com a diretoria e com a comissão técnica, para que a gente consiga montar um bom elenco, para que a gente possa fazer uma boa Série A3 de 2025. É, o ano que vem vai completar a sexta temporada, né? Que vocês estão na A3 e tem aí uma forte expectativa para chegar na A2? É, olha, o MAC, né? Pela tradição que tem essa camisa, né? Pelo peso que tem. É óbvio que quando se trata de Marília, a gente sempre pensa em buscar o objetivo final, que primeiro é o acesso, né? Então, essa parte nossa agora da montagem do elenco, ela é muito importante e fundamental para o sucesso. Então, a gente está trabalhando bastante, muito nisso, para que a gente tenha esse sucesso e que a gente possa brigar mais uma vez pelo acesso e que, se tudo dando certo, a gente consiga esse objetivo. Neste momento, então, vocês trabalham na formação do elenco para vir mais forte para o ano que vem. É isso que a gente pode passar para o pessoal. Isso aí, isso que o torcedor pode esperar do MAC para 2025, né? Com o anúncio e a chegada do Ricardo, nós estamos discutindo bastante as questões dos atletas, né? Que sejam por indicação deles, seja por indicação nossa. Alguns atletas que podem permanecer, que estavam no elenco agora de 2024. Então, essa fase é justamente para que a gente possa montar um elenco bem competitivo, para que a gente possa lutar por esses objetivos em 2025. Rafael, obrigada, viu? Pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. O MAC, então, se prepara para a formação do elenco. Eles devem anunciar aí já nas próximas semanas. E a gente vai estar sempre aqui, né? Para informar também aí os torcedores. Sem dúvida. Valeu, Mayara. Obrigado pela participação. Obrigado a todo o pessoal da direção do MAC também. Que o Marília possa se reestruturar e vir forte para a próxima temporada, buscando sempre o acesso, que é o sonho do torcedor, né? Marília tem uma camisa tradicional, pesada do interior paulista, e merece voltar à elite do nosso futebol. E aí